Olá, seja muito bem-vindo a mais um Armazém Ux TV, nós que somos parceiros do canal Futura e que também somos um canal de identidade. O assunto do programa de hoje é uma festa que rola hoje à noite no Conde Bar aqui em Caxias do Sul. O show é da banda Cupim na Mesa, mas quem abre as festividades aí na noite de hoje é o Alexson Mendes, que vai conversar com a gente daqui um pouquinho no Armazém Ensaio. Mas antes disso, hora de abrir a agenda do Armazém e se liga que tem muita coisa bacana. Hoje, no São Patrício Bar, tem show com a banda na Capa da Gaita, a partir das 10 horas da noite em Caxias do Sul. A entrada é franca. Detalhes pelo telefone 549139-2810. O Tarra Bar promove a noite do Pagode hoje com show do grupo Pagode Júnior a partir das 11h30 da noite em Caxias do Sul. Os ingressos custam R$ 5,00 para elas e R$ 15,00 para eles. Hoje rola a quinta do Pagode Chique na Estação Bangalô em Bento Gonçalves. Das 9h às 11h da noite, a entrada é consumada. Após esse horário, o ingresso custa R$ 15,00 para as meninas e R$ 25,00 para os meninos. Tita Saquete e Rafa Gubert fazem um som no Mississipi amanhã, em Caxias do Sul, a partir das 10h da noite. Os ingressos custam R$ 15,00 para as mulheres e R$ 20,00 para os homens. Informações pelo telefone 540-3028-6149. Amanhã tem festa mística no Bulls, a partir das 11h30 da noite em Caxias do Sul. O show fica por conta de Theo e Edu. O ingresso feminino custa R$ 25,00 e o masculino R$ 45,00. Informações pelo telefone 54-3419-5201. Sábado tem show com Vander Wildner no Vagão, em Caxias do Sul. O ingresso masculino custa R$ 20,00 e o feminino R$ 15,00. Informações pelo telefone 54-3223-0616 ou pelo site www.vagaombar.com.br. O Bora Bora em Torres promove festa open bar com show de pop rock e pagode neste sábado, às 11h30 da noite. Os ingressos antecipados custam R$ 15,00 para as mulheres e R$ 20,00 para os homens. E hoje à noite o Conde Bar aqui de Caxias do Sul promove uma festa com pagode, com o grupo Cupim na mesa. Mas quem abre o show é o Alexson Mendes, que está aqui com a gente. A gente recebe muito bem-vindo, Alexson. Antes da gente falar do show, vamos falar um pouquinho da tua carreira, de como tu começou na música? Com certeza. Bacana. Como é que foi? Faz bastante tempo, foi aqui em Caxias? Então, eu estou sete anos aí, né? Na batalha. E no começo foi, acho que como a maioria do pessoal jovem começa na escola, uma banda. E daí o pessoal incentiva, né? Eu, no meu caso, eu falei, isso não vai vingar nunca, Grisado. Sério, eu não quero. E daí, devido ao sucesso que foi no momento, pilhei e a gente começou. Era outra banda, no caso, no começo, agora eu toco na Vibe Rock, né? Que o trabalho está andando aí, a gente está com música nas rádios. Mas, no começo, a banda era 6 TRS, a gente foi indo, entramos em alguns bares, como o Expresso, que já não existe mais. O Aloha, em outros lugares. E cada vez mais foi se abrindo portas. Então, como é que está a agenda agora para janeiro e fevereiro? Bom, janeiro agora, aos finais de semana, eu vou estar tocando no litoral, em Arroia de Sal, né? Infelizmente, eu ainda trabalho aqui em Caxias, no Capes, e até mandar um abraço para minhas colegas do Capes. E, nos finais de semana, eu vou tocar em Arroia de Sal. De repente, ainda saio em fevereiro, aí, Capão e Curumim, Torres também. E, no final de semana, então, sábados, quem estiver pelo litoral, é só chegar lá no Brothers Bar, beleza? Vou estar lá eu e o trio. Nas terças-feiras, eu toco no hangar de cinema, sempre é só chegar lá, a partir das 8h30, por aí eu vou estar tocando. E a expectativa para o show de hoje? Bah, eu acho que vai ser bacana pra caramba, porque o pessoal vai curtir, porque esse som, ele é muito gostoso, sabe? É um som de verão mesmo, é um som que chega essa época, é um som que tu gosta de ouvir. Os planos agora para 2013, Alexson? O que vem por aí? Em 2013, agora, a gente vai lançar, oficialmente, o EP material, né? Os CDs e tal. Vamos tentar, até o fim do ano, estar lançando um CD completo. Vai ter 10, de 10 a 12 músicas. Olha! E cair pra dentro das rádios, divulgação, internet. E é isso aí, possível, o mais alto possível esse ano pra nós. Vamos fazer o convite pro pessoal ir na festa hoje da noite, então? Vamos, então. O pessoal quiser comparecer no Conde, hoje vai ter o show da banda Cupim na Mesa. Antes vai ter roda de samba e, antes do show, vai ter o meu show, Alexson Mendes Summer Trio. Tá todo mundo convidado pra curtir a melhor vibe do verão possível. Valeu, muito obrigado pela tua presença aqui no Armazinho, é sempre uma honra te receber aqui. Que agradeço o convite, mais uma vez. Então tá. O programa de hoje vai ficando por aqui, a gente se vê amanhã. Mas, antes disso, claro, vamos ouvir uma música do Alexson. Até mais. Tchau, tchau. Essa música foi feita pra ela, viu? Tchau, tchau. É impossível parar de pensar em você Quando a noite cai Ou quando chega o amanhecer E a noite se desfaz As ondas me trazem lembranças De promessas que eu não cumpri O vento me traz esperança Se voar por aí Sentir a brisa no rosto Pra lembrar do teu gosto Levo no peito esse terço Na mente o teu endereço Pra sentar Pra te amar Pra te amar Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez E se eu te entra Que tudo possa ser perfeito Nada vai mudar O que passamos naqueles momentos Eu só peço pra Deus Iluminar esse teu peito Pra sempre vai estar No meu pensamento Oh, 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 oh Yeah Oh, oh, oh Woo, oh, oh Oh, oh, oh